Boa noite pessoal, vamos para mais um gameplay de FIFA 17, vamos dar continuidade ao nosso modo carreira com More Camp, vamos jogar a Copa da Liga Inglesa na UEFL Cup, plantaremos o Southampton pela segunda fase, a gente eliminou o Oxford na primeira fase por 2x0, e o lendário, tempo limpo, acho que vai ser de noite o jogo, vamos dar uma olhada no time, deixar o time assim, acho que dá para fazer alguma coisa. A tradicional Copa da Liga Inglesa é a pedida de hoje, Caio Ribeiro, alguma previsão na ponta da língua na Copa da Liga Inglesa? Previsão na ponta da língua na Copa da Liga, previsão na ponta da língua na Copa da Liga, imagina um jogo de poucos gols. Só dá para esperar um jogaço, More Camp contra Southampton. Disputa firme, o jogo está valendo. Olha a chance! Tudo bem que a marcação chegou ali em cima, mas... Boa troca de passes! Bom, defendeu o goleiro! E a defesa estola o perigo! Foi uma defesa sensacional e eu quero ver de novo, Caio! A finalização foi boa e tinha endereço, Thiagão! O goleiro apareceu muito bem! E o outro time pega a bola! Olha só o que o cara fez, meu! Puta, que pariu! O goleiro está superando! E vem aí uma chance para jogar gol na área, escanteio! Puta, que pariu! Foi a um bombeiro! Tua pênalti... Puta... Finalidade máxima! Puta... Tira difícil... Olha o cara tolompendo. Muito ruim o chute, muito ruim o chute. O jeito do chute. O formato de propósito. Não é, tem! Que cagado, que que o cara fez meu, que lobo Olha a linha Eu sabia que não tinha chance, contra o sol te rentou com esse timezinho, mas os cara fazem isso, porra Um pênalti, e uma bola que o cara deixou passar no meio das pernas, ali no norte do Abilão E sobrou para o atacante botar para dentro Olha isso ai, olha o jeito do cara chutar bola Olha a linha, a bola passou no meio das pernas O treinador não economizou nas mudanças, fez duas de uma vez Chega de descanso, vai rolar a bola no segundo tempo Saiu a conclusão, e era a chance de volta, os companheiros vão chegando Vai pro gol, Pini já estava pronto para comemorar o gol, não saiu Passe lá pro outro lado do campo, pra virar o jogo Passe lá pro outro lado do campo, pra virar o jogo Que droga E vem sangue novo Bem na roubada de bola E tá encerrada a partida Tanta luta Por nada cara Mas a verdade é que foi uma derrota justa Thiago O time não entrou com a pegada que o jogo exigia O time não entrou com a pegada que o jogo exigia Interessante Eu chutei cinco vezes, assim como a máquina Foi porque ela sentou cinco no gol E eu apenas uma vez Entendeu? Ainda tive mais posse de bolas, mais divididas ganhas Precisava do passe maior Até que não jogou tão mal Até que não jogou tão mal O crack da partida foi o que? Acho que foi o Austin 7x7 É O meu goleiro fez quatro defesas O Forster um Divididas ganhas Davies duas em três Cedric duas em três Do meu Winner de quatro em seis Dribos completos O Lobo oito em oito E o Marquise em oito e nove O Sim fez seis em onze Perdeu metade das bolas O Máquina O Ward Cruz Dez em doze Davies onze em treze E o Austin onze em onze Em passas O Máquina O Máquina O Amor de Prozce XIVM em vinte E o Enderro a seis O Máquina O Clarice em quatorze em dezoito E o Austin 14 em quatorze E o alito a melhor foi a Máquina O Amor de Prozce Quem acertou no gol foi o Bejarano, não é? Long, 4 em 4. Assistência, Oriol Romeu. Gols Long e Osp. Fomos eliminados. Não tem 3 liberados. Vamos motivar o time. E pela eliminação ganhamos 14.593 euros. Tá bom? Eliminado, ganhamos o dinheirinho. Ganhamos 24 mil e pouco. 25 mil praticamente com a EFL. Vai falar dos salários. Semanares, acho. Vamos ficar por aqui. Próximo gameplay, vamos para a quarta rodada. Na quarta divisão. Vamos jogar contra o Porsche. Um alto, outro jogo difícil. Até lá. Fui.